Eu sou o diácono Helio Marcos, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente eu estou compondo a comunidade do Santuário Nacional atuando como econoadjunto, nomeado este ano para esta cidade aparecida atuando lá no economato do santuário. O diácono Helio Marcos, ele sempre foi uma criança... ele era muito tranquilo, né? Assim, eu falo, quando a gente entende mais essa questão dele numa fase pré-adolescente, vou dizer assim, ele sempre foi muito voltado para essa questão humana mesmo, eu sempre senti ele diferente em relação a isso por essa questão da gente ser criados nós três, né, junto, lá na cidade do interior ele sempre foi muito voltado para essas questões, até mesmo na comunidade onde a gente se encontrava, né, na comunidade aparecida e por ele, por si só, ele já dava os primeiros passos em relação a isso. Ele, igual ela falou, sempre foi mais tranquilo. Ele era o caçula também, né? É o xodazinho, né? Eu sinto que o chamado de Deus na minha vida, ele aconteceu desde cedo, mas de uma forma paulatina eu fui respondendo a esse chamado. Sempre participei da comunidade, né, lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Jequitinhonha, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, porque lá nessa comunidade, eu sempre participando lá, tinha uma senhora que me falava, né, que Nossa Senhora Aparecida era Nossa Mãe e Deus era Nosso Pai. E como a minha mãe já havia falecido, aquilo para mim tinha tanto sentido, né, chamar Nossa Senhora de Mãe e falar que Deus é Nosso Pai. Então já ali eu senti essa força. Mas só à medida que eu fui participando, que eu fui vivendo as dinâmicas da igreja, fazendo a primeira comunhão, depois Crisma, grupos de jovens, que eu fui sentindo essa força maior, até que eu conheci um franciscano, um amigo, que é um grande amigo meu, e eu achei, achava que ele era padre, né, porque para mim era, todo mundo na igreja era padre. E eu achei bonito aquele estilo de vida, né, então ali reacendeu mais ainda. Só que, só quando eu fui para Belo Horizonte, que eu conheci os missionários redentoristas, que realmente eu me encantei com o testemunho que os amigos davam da experiência missionária redentorista. E ali eu pude entrar em contato com a pastoral vocacional e iniciar o meu processo vocacional mais efetivo na igreja, na vida de comunidade, na vida missionária redentorista. Por toda essa questão dele, assim, de a gente já vê ele diferente, tudo, ele sempre teve muito esse lado. Agora, algo que eu achei, assim, que ele realmente teve essa vocação mesmo para a vida religiosa, por exemplo, sempre ser engajado nisso. E uma das vezes, porque quando a gente morava lá, lá em Jequichonha, né, e ele foi para Belo Horizonte, ele foi e voltou algumas vezes. Mas todas as vezes que ele ia para Jequichonha ou para Belo Horizonte, ele sempre estava envolvido nessas questões. Grupo de jovens, tanto em Jequichonha quanto em Belo Horizonte, ele sempre estava participando de grupo de jovens, ele estava sempre à frente, é algo relacionado à comunidade. Época de Semana Santa, por exemplo, ele fazia parte de teatro. Então, assim, ele sempre, ele nunca, em todo o percurso da vida dele, ele sempre esteve envolvido em alguma coisa. Nesse tempo que ela falou que ele ia de Jequichonha para Belo Horizonte, sempre envolvido ali na igreja, como ela falou, com um grupo de jovens, e sempre ali envolto com isso tudo. Ele saía de BH, ia para o Jequichonha e fazia e vice-versa, e sempre envolvido. Aí, quando, isso já fomos passando para a adolescência, aí, de um determinado ponto, a gente falou assim, olha, o Hélio Marcos, ele vai seguir essa vida. A gente já, assim, premeditava, previa, né, que provavelmente ia acontecer isso, e foi, graças a Deus, o que está vindo a ser acontecendo, né, na vida dele. Nas comunidades que eu participei, eu sempre olhava os adultos participando de mutirões, ajudando as pessoas que estavam necessitadas, rezando na casa das pessoas. Isso, para mim, fazia muito sentido para a minha vida, né. Eu via que aquilo ali, um doasse, um dedicasse às pessoas, fazia com que eles ficassem felizes, ficassem felizes. E eu também me sentia chamado e impelido para aquilo. Então, a vida religiosa respondia muito a esse desejo de estar junto com as pessoas e servi-las de diversas maneiras, né, e de uma forma muito mais específica, através do testemunho, através da entrega total, né, como padre, como missionário redentorista nesse caso. E ele fez o curso de ciências contábeis todos, terminou o curso. Nessa época, ele trabalhava numa empresa, ele era estagiário. E quando ele terminou o curso, que ele se formou e tudo, eu imaginava, né, que nesse decorrer, que ele ia ficar exercendo a profissão dele, né, de contador, até mesmo pela... onde é que ele trabalhava e tudo. E, curiosamente, né, que eu vou assim dizer, depois da formação dele, ele largou tudo. Ele simplesmente largou a faculdade, assim, depois terminou a faculdade, ele largou o serviço que ele tinha e voltou para o seminário, né, e voltou para exercer mesmo o chamado dele. Então, até hoje, eu sinto marcada por isso, porque em qualquer outra circunstância, qualquer outra pessoa que você olhar, ia seguir carreira, ia continuar, mas não. Ele voltou para exercer o chamado. Então, a gente vê, para mim, foi algo curioso, pela idade que ele tinha na época, era um jovem, poderia querer, né, ascender, crescer mesmo, profissionalmente, mas ele não. Ele voltou para realmente exercer o chamado dele. Eu sinto-me muito feliz hoje, e como diácono, desejo muito, nesse tempo que assim permanecerei, exercer essa doação, esse serviço, naquilo que me for ofertado. participando das ações litúrgicas da igreja, né, servindo dessa forma, mas continuando, isso que eu já mencionei, de servir ao irmão, servir ao próximo, estar ali ajudando no que for preciso. Eu me sinto feliz, muito feliz por ele, por saber que, que, né, ele está realizando o chamado mesmo, ele disse o sim, e é algo grandioso para a nossa família, né, em si, porque é muito interessante ver essa caminhada, todo esse trajeto dele, todo o percurso, tudo que ele percorreu, todas as, tudo por tudo, né, esse processo todo que a gente acompanhou, de tantas idas e vindas, e hoje saber que ele é um diácono. Isso me deixa particularmente realizada, eu tenho certeza que ele se sente muito realizado, e a nossa família em si, se sente agradecida e agraciada por ter, né, o diácono Helio Marcos na nossa família. Ah, sim, com certeza, isso é uma alegria imensurável para a família inteira. Não tem, não há quem você pergunte na família que fale, que a gente fala sobre o Helio Marcos, o diácono Helio Marcos, que não vai encher os olhos de água, mas de alegria, vai sentir essa emoção, como se pode dizer, porque é uma pessoa maravilhosa, eu amo demais meu irmão. Ele é uma referência na nossa família. Exatamente. Ele é o caçula de dois irmãos, né, dos três, ele é o caçula, mas é aquela pessoa que é referência. Exato. Ele é referência para nós, como irmãos, ele é referência na família, em si, quando a gente fala em pessoa, em ser humano, ele é a referência, desde sempre, desde todo sempre, ele sempre foi e sempre será a nossa referência. Então, a graça é de me colocar a serviço, né, eu acho que isso resume bem a minha motivação, a minha alegria de estar como o diácono e ser missionário e redentorista acima de tudo, né, amar e servir e seguir a vida agradecendo a Deus por isso. Música